A Cíntia Toledo sobrevoa a Grande São Paulo desde cedo e mostra pra gente ao vivo. Bom dia, Cíntia. Oi, Cavalique. Bom dia pra você, bom dia a todos. Tá difícil mesmo, viu? E tem problemas em vários pontos da cidade. O primeiro que a gente mostra agora é a marginal Tietê, que tem bloqueio total da pista expressa pra quem vai no sentido do Cebolão. Pista expressa e também pista local. Então os motoristas não conseguem passar por aqui. A gente vê até que vários estão voltando ali pela contramão pra tentar acessar a pista. Tá vendo que tem até um trânsito ali na contramão pra tentar acessar a pista central e depois sair pela local. Complicou demais o trânsito por aqui. Já emenda com o trânsito da rodovia Ayrton Senna. E, aliás, no sentido contrário pra quem vai justamente em direção à rodovia Ayrton Senna, também tem problema porque tem alagamento. A CT teve que interditar ali algumas faixas também na altura da ponte das bandeiras pra quem segue em direção à rodovia Ayrton Senna. Nesse trecho o trânsito não tá tão difícil, mas olha só. Aqui o motorista acaba preso também no congestionamento por causa do alagamento. No extremo da Zona Sul, na Avenida Sadam Inoui, também tem problemas. Você vai ver imagens agora ao vivo. Tem alagamento por lá, congestionamento. E isso não é só na Zona Sul de São Paulo, também em outras cidades da região metropolitana. Em São Caetano, a água tomou conta de várias ruas. Alguns carros acabaram presos no meio do alagamento. Tem congestionamento também por lá. O nível do córrego Ribeirão dos Meninos subiu muito. E um dos motivos foi a quantidade de lixo que a gente viu no córrego e também nas ruas. Voltando agora à capital paulista, você já vê aí o corredor Norte Sul também tem problemas por aqui. Alagamento. O motorista não consegue passar por esse trecho da Avenida Santos Dumont em direção à Zona Norte. É por isso que o congestionamento aqui é a perder de vista. O pior é que o corredor Norte Sul, para quem não é de São Paulo, serviria de alternativa à marginal Tietê, que também não é opção. E ainda chove por aqui, viu Ana Paula? Então, começo de semana realmente muito difícil. Complicado mesmo, Cíntia.